Não me critique porque eu estou bebendo Estou bebendo pra esquecer a minha dor Meu coração amargurado está sofrendo Porque partiu e me deixou meu grande amor É muito triste sentir uma paixão Um grande amor por quem não tem coração Me dei carinho, muito amor e emoção E ela em troca me deixou na solidão Sou mulher sem coração Você me deixou na solidão Lhe dei tanto amor e você brincou com meu coração É um grande castigo É um grande castigo viver sem você Vou morrer de paixão Não me critique porque eu estou bebendo Estou bebendo pra esquecer a minha dor Meu coração amargurado está sofrendo Porque partiu e me deixou meu grande amor É muito triste sentir uma paixão Um grande amor por quem não tem coração Lhe dei carinho, muito amor e emoção E ela em troca e ela em troca me deixou na solidão Sou mulher sem coração Sou mulher sem coração É um grande castigo, muito amor e emoção É um grande castigo viver sem você Vou morrer de paixão É um grande castigo, muito amor e emoção Fingia ter um grande castigo, muito amor e emoção Fingia ter um grande amor para me dar Você jogou fora um coração Você jogou fora um coração Um coração que sempre te amou Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração Eu te falo dos teclados Você chegou Dizendo me amar Fingia ter um grande amor para me dar Mas sem ter motivos Você foi embora Sozinho estou Você nunca soube O que é amor Você desprezou Quem tanto te amou Você jogou fora um coração Você jogou fora um coração que sempre te amou Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração Foi uma ilusão, não existe amor em seu coração Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração Como foi tão lindo O nosso encontro naquele jardim Você colhe as rosas E oferecia pra mim E depois sairmos Direto pra sua mansão E nós dois se enrolava Fazendo amor em seu colchão Em meu rosto Manchado o picô do seu batom Na minha camisa O seu perfume molhou Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Edvaldo dos teclados Como foi tão lindo O nosso encontro naquele jardim Você colhe as rosas Você colhe as rosas E oferecia pra mim E depois saímos Direto pra sua mansão E nós dois se enrolava E nós dois se enrolava Fazendo amor Em seu colchão Em meu rosto Em meu rosto Em meu rosto Manchado o picô do seu batom Na minha camisa O seu perfume O seu perfume molhou Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Sinto uma paixão proibida E não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que errei Tenho que pagar Sinto uma paixão proibida E não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que errei Tenho que pagar Só quis viver uma aventura Juro não quis me apaixonar Mas não consigo esquecer teus beijos Teus lábios macios Esse meu olhar Mas não consigo esquecer teus beijos Teus lábios macios Esse teu olhar Estou sofrendo Estou sofrendo E quero o rumo da vida mudar Sei que és comprometida Mas ao seu lado Eu quero ficar Sei que és comprometida Mas ao seu lado Eu quero ficar Edivaldo dos teclados Sinto uma paixão proibida E não sei como evitar E não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que errei Tenho que pagar Só quis viver uma aventura Só quis viver uma aventura Juro não quis me apaixonar Mas não consigo esquecer Mas não consigo esquecer teu beijo Teus lábios macios Esse teu olhar Estou sofrendo Estou sofrendo E quero o rumo da vida mudar Sei que és comprometida Mas ao seu lado Eu quero ficar Sei que és comprometida Mas ao seu lado Eu quiero ficar Sei que és comprometida Mas ao seu lado Eu quero ficar Sei que és comprometida, mas ao seu lado eu quero ficar Quando você me disse assim O nosso amor chegou ao fim O meu coração entristeceu E de tristeza eu chorei Chorei porque te amo demais Foi triste ouvir você dizendo Esqueça o telefone, o meu nome Por favor, esqueça Por favor, esqueça Eu tentei, mas não consegui Eu tentei, mas não consegui Sabe por quê? Porque te amo Te amo, te amo demais Porque te amo, te amo, te amo demais Porque te amo, te amo, te amo demais Porque te amo, te amo, te amo demais Edvaldo, dos teclados Foi triste ouvir você dizendo Esqueça o telefone, o meu nome Por favor, esqueça Por favor, esqueça Eu tentei, mas não consegui Eu tentei, mas não consegui Porque te amo, te amo, te amo, te amo Porque te amo, te amo, te amo demais Porque te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Porque te amo, te amo, te amo demais Porque te amo Te amo, te amo demais Porque te amo Te amo, te amo Te amo Já tentei arrancar do meu peito Sei que não tem jeito É pura ilusão Por você eu fui desprezado Está arrasado o meu coração Enganei, ainda estou enganado Não estou ao seu lado Me pergunto por quê E desabafo no copo de bebida Pois na minha vida Só existe você Já bebi todas no pé do balcão Mas essa traição Não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado E eu desprezado Continuo a sofrer Já bebi todas no pé do balcão Mas essa traição Não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado E eu desprezado Continuo a sofrer Edivaldo dos teclados Edivaldo dos teclados Está arrasado o meu coração Está arrasado o meu coração Me enganei, ainda estou enganado Não estou ao seu lado Não estou ao seu lado E pergunto por quê E desabafo no copo de bebida Mas na minha vida Só existe você Já bebi todas no pé do balcão Mas essa traição Não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado E eu desprezado Continuo a sofrer Já bebi todas no pé do balcão Mas essa traição Não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado E eu desprezado Continuo a sofrer Já bebi todas no pé do balcão Mas essa traição Não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado E eu desprezado Continuo a sofrer Já bebi todas no pé do balcão Mas essa traição Não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado E eu desprezado Continuo a sofrer Não me critique porque eu estou bebendo Estou bebendo pra esquecer a minha dor Meu coração amargurado está sofrendo Porque partiu e me deixou meu grande amor É muito triste sentir uma paixão Um grande amor por quem não tem coração E de carinho, muito amor e emoção E ela em troca me deixou na solidão Com mulher sem coração Você me deixou na solidão E dei tanto amor E você brincou com meu coração É um grande castigo Viver sem você Vou morrer de paixão É um grande castigo Viver sem você Vou morrer de paixão Não me critique porque eu estou bebendo Estou bebendo pra esquecer a minha dor Meu coração amargurado está sofrendo Porque partiu e me deixou meu grande amor É muito triste sentir uma paixão Um grande amor por quem não tem coração E dei carinho, muito amor e emoção E ela em troca me deixou na solidão Oh, mulher sem coração Você me deixou na solidão Lhe dei tanto amor E você brincou com meu coração É um grande castigo Viver sem você Vou morrer de paixão É um grande castigo Viver sem você Vou morrer de paixão É um grande castigo Viver sem você Vou morrer de paixão É um grande castigo Viver sem você Vou morrer de paixão Edvaldo dos Teclados Não me fale dela Eu não quero saber Lembrar o passado É duas vezes sofrer A muda de assunto Não quero recordar Sou um homem fraco Meu coração é fraco Eu começo a chorar Não me fale dela Eu não quero saber Se ela vive feliz Ou se vive a sofrer Quando o amor acaba É melhor esquecer Fomos felizes Não podes negar Cheguei a pensar Que não ia ter fim O que eu quero agora É esquecer dela E pensar mais em mim Sou um homem fraco Meu coração é fraco Telefone para shows 89 9978 0505 Não me fale dela Eu não quero saber Lembrar o passado É duas vezes sofrer É duas vezes sofrer A muda de assunto Não quero recordar Sou um homem fraco Meu coração é fraco Eu começo a chorar Eu começo a chorar Não me fale dela Eu não quero saber Se ela vive feliz Ou se vive a sofrer Quando o amor acaba É melhor esquecer Fomos felizes Não podes negar Cheguei a pensar Que não ia ter fim O que eu quero agora É esquecer dela E pensar mais em mim O que eu quero agora É esquecer dela E pensar mais em mim O que eu quero agora É esquecer dela E pensar mais em mim Eu sou um homem fraco Meu coração é fraco Sou um homem fraco Meu coração é fraco Hoje eu vou sair por aí Hoje eu quero é curtir Vou me embriagar Encontrar os amigos E fazer aquela farra Tomar aquela cerveja Na mesa de um bar Ô seu gaçu Dessa esgrade de cerveja Põe aqui nessa mesa Que é pra gente beber É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada que não acaba mais É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada que não acaba mais Vou beber, vou curtir Vou beber, vou curtir Vou beber, vou curtir Vou raparigar Vou pensar nela, nela, só nela Vou pensar nela, aham, só nela Chega aí meu amigo Toninho Ferreira Vamos tomar uma e pensar nela Olha de volta os teclados, tomar uma não Mas eu vou cantar essa música com você Pra o povo tomar uma Hoje eu vou sair por aí Hoje eu quero é curtir Vou me embriagar Encontrar os amigos e fazer aquela fara Tomar aquela cerveja na mesa de um bar Ô seu garçom, dê suas grades de cerveja Põe aqui nessa mesa, que é pra gente beber É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada que não acaba mais É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada que não acaba mais Vou beber, vou curtir Vou beber, vou curtir Vou raparigada Vou beber, vou curtir Vou beber, vou curtir Vou raparigada Vou pensar nela Só nela, só nela Vou pensar nela Só nela, só nela Vou pensar nela Só nela, só nela Vou pensar nela Só nela Eu não sabia que ela era casada, foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada, foi minha culpa também não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela, a sua agenda comigo esqueceu Do outro lado uma voz tão diferente, o seu marido foi quem me atendeu Pedi desculpa e logo fui dizendo, é linha cruzada, meu amigo ou ligação errada Pedi desculpa e logo fui dizendo, é linha cruzada, meu amigo ou ligação errada Eu não sabia que ela era casada, foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada, foi minha culpa também não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela, a sua agenda comigo esqueceu Do outro lado uma voz tão diferente, o seu marido foi quem me atendeu Pedi desculpa e logo fui dizendo, é linha cruzada, meu amigo ou ligação errada Pedi desculpa e logo fui dizendo, é linha cruzada, meu amigo ou ligação errada Pedi desculpa e logo fui dizendo, é linha cruzada, meu amigo ou ligação errada Pedi desculpa e logo fui dizendo, é linha cruzada, meu amigo ou ligação errada Já vai começar o seu programa desejado, ela aumenta o som e sintoniza o rádio Deseja ouvir a voz do seu amado, confessa que por ele ela está apaixonada Já vai começar o seu programa desejado, ela aumenta o som e sintoniza o rádio Deseja ouvir a voz do seu amado, confessa que por ele ela está apaixonada Diz pra todo mundo, que ele é seu amor Vai ficar com ele, seja como for Nas ondas do rádio, a sua paixão é forte demais Mas se sai fora do ar, só resta tristeza, ela fica chorando Nas ondas do rádio, a sua paixão é forte demais Mas se sai fora do ar, só resta tristeza, ela fica chorando Já vai começar o seu programa desejado, ela aumenta o som e sintoniza o rádio Deseja ouvir a voz do seu amado, confessa que por ele ela está apaixonada Já vai começar o seu programa desejado, ela aumenta o som e sintoniza o rádio Deseja ouvir a voz do seu amado, confessa que por ele ela está apaixonada Já vai começar o seu programa desejado, ela aumenta o som e sintoniza o rádio Deseja ouvir a voz do seu amado, confessa que por ele ela está apaixonada Diz pra todo mundo, que ele é seu amor Vai ficar com ele, seja como for Nas ondas do rádio, a sua paixão é forte demais Mas se sai fora do ar, só resta tristeza, ela fica chorando Nas ondas do rádio, a sua paixão é forte demais Mas se sai fora do ar, só resta tristeza, ela fica chorando Já vai começar o seu programa desejado, ela aumenta o som e sintoniza o rádio Deseja ouvir a voz do seu amado, confessa que por ele ela está apaixonada Já vai começar o seu programa desejado, ela aumenta o som e sintoniza o rádio Deseja ouvir a voz do seu amado, confessa que por ele ela está apaixonada Meu amigo Joelilson Barros, que bom te encontrar Eu estou sofrendo muito pelo amor de uma mulher Eu preciso de um amigo pra desabafar Olha de volta dos teclados, eu não sei se posso te ajudar Pois eu também estou sofrendo por amor Amigo sente aqui por favor, não vou abrir o meu coração Não vou falar do meu amor, dizer da minha solidão Estou amando loucamente, uma mulher que não tem coração Fingiu, pisou no meu amor, traiu, feriu o meu coração Amigo, não sei o que dizer Eu também estou sofrendo assim A mulher que hoje te deu um fora Também deu um fora em mim Dois homens e uma só história Uma mulher e um falso amor Deis corações apaixonados Chorando a mesma dor Eu choro por ela Eu choro também Eu sofro por ela Eu sofro também Enquanto ela não ama ninguém Eu choro por ela E eu choro também Eu sofro por ela E eu sofro também Enquanto ela não ama ninguém Amigo, não sei o que dizer Eu também estou sofrendo assim A mulher que hoje te deu um fora Também deu um fora em mim Dois homens e um fora em mim Dois homens e uma só história Não ama ninguém Não ama ninguém Eu choro por ela E eu sofro por ela E eu sofro por ela Enquanto ela não ama ninguém Eu choro por ela Eu choro por ela Eu sofro por ela E eu sofro também Enquanto ela não ama ninguém Ai eu sofro por ela Ai eu choro por ela Eu choro também Eu choro por ela Menina, olhar de mulher, que me fascina, é meiga e tão bela, ela sabe o que quer, ela me alucina. Ela me faz perder a cabeça, quero seu corpo, carinho, seus beijos, eu quero com ela fazer amor, eu quero com ela fazer amor. Ela me faz perder a cabeça, quero seu corpo, carinho, seus beijos, eu quero com ela fazer amor, eu quero com ela fazer amor. E de faldo dos teclados. Música Ela me alucina, ela me faz perder a cabeça, quero seu corpo, carinho, seus beijos, eu quero com ela fazer amor. Música Eu quero com ela fazer amor, ela me faz perder a cabeça. Música Eu quero com ela fazer amor, eu quero com ela fazer amor. Música Eu quero com ela fazer amor, eu quero com ela fazer amor. Música Música Eu quero com ela fazer amor, eu quero com ela fazer amor. Música Música É por causa dela toda essa tristeza, todo o meu penar. Música Ela foi embora, o que faço agora é beber e chorar. Música 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 É por causa dela toda essa tristeza, todo o meu penar. Música 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 Ai, eu bebo e choro Ai, eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir e acordo pra beber Ai, eu bebo e choro Ai, eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir e acordo pra beber Ai, eu bebo e choro Ai, eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir e acordo pra beber Ai, eu bebo e choro Ai, eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir e acordo pra beber Música Eu vivo tão sozinho Sofro sem carinho Sem ninguém para amar Eu vivo tão sozinho Sofro sem carinho Sem ninguém para amar Vivo nos bar, bebendo Chorando e dizendo Eu vou te amar Vivo nos bar, bebendo Chorando e dizendo Eu vou te amar Volte amor Porque não volta 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 Eu vivo tão sozinho Eu vivo tão sozinho Sofro sem carinho Sem ninguém para amar Eu vivo tão sozinho Sofro sem carinho Sem ninguém para amar Volte amor Porque não volta 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 Quanto mais eu beijo ela Mais aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim Que eu sou o seu beija-flor Boa beija-flor Diga a ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Boa beija-flor Diga a ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Quando eu te beijei Você me beijou Quando eu te amei Você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Quanto mais eu beijo ela Mais aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim E eu sou o seu beija-flor Boa beija-flor Diga a ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Boa beija-flor Boa beija-flor Diga a ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Quando eu te beijar Quando eu te beijar Quando eu te beijei Quando eu te amei Você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Quando eu te beijei Você me beijou Quando eu te amei Você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Já me contaram que você estava morto Tava bebendo na mesa daquele bar Depois saiu em um carro em disparada Tava feliz e sorrindo sem parar Oh meu amor não diga que isso é mentira Sei que é verdade eu não posso aceitar Daqui a pouco eu juro que eu vou embora Deixo você para com ele morar A nossa casa como eu construí Meu coração a você eu entreguei Ganhei em troca esta traição Foi o presente que você me deu Eu não tenho carro Pra com você andar Mas tenho meu coração Cheio de amor pra dar Ele tem de tudo Tem dinheiro de montanha Por isso me tocou Por um carro e uma mansão Edvaldo, os teclados Já me contaram que você estava morto Tava bebendo na mesa daquele bar Depois saiu em um carro em disparada Tava feliz e sorrindo sem parar Oh meu amor não diga que isso é mentira Sei que é verdade eu não posso aceitar Daqui a pouco eu juro que eu vou embora Deixo você para com ele morar A nossa casa como eu construí Meu coração a você eu entreguei Ganhei em troca esta traição Foi o presente que você me deu Eu não tenho carro Eu não tenho carro Tenho carro Pra com você andar Eu não tenho carro Eu não tenho carro Eu não tenho carro